Fala pessoal, GM Evandro aqui e nesse vídeo de hoje eu quero começar te fazendo uma pergunta. Você já ouviu falar sobre chat GPT? Bom, se você ainda não ouviu falar sobre esse assunto, pode ter certeza que você ainda vai ouvir falar bastante sobre isso. Bom, mas o que é esse chat GPT? O chat GPT é um algoritmo baseado numa inteligência artificial que basicamente ele consegue fazer um diálogo virtual com você. Onde você pode fazer perguntas sobre qualquer tema e ele vai conseguir assim te responder. Então é uma ferramenta onde você consegue fazer perguntas e obter respostas. E ele vai buscar em toda a internet sobre aquele tema que você perguntar. Então digamos que você queira saber algo sobre xadrez. Você quer saber ali quais são as melhores aberturas no xadrez. Então ele vai começar a te explicar sobre algumas aberturas. E ele consegue ali criar textos, criar artigos. Então ele vai te encher de informações ali sobre essas aberturas. Então é uma ferramenta realmente incrível que está deixando muita gente impressionada. Então o próprio Google ficou impressionado com o que essa ferramenta consegue fazer. O que essa inteligência artificial consegue fazer. Porque hoje em dia a gente usa bastante o Google para fazer uma pesquisa sobre determinado tema. Mas pode ser que daqui a alguns anos até mesmo o Google possa ser substituído por esse chat GPT. Só que aí eu comecei a fazer uma pergunta agora. Eu quero fazer uma outra pergunta aqui para vocês. Será que esse chat GPT sabe jogar xadrez? Essa inteligência artificial consegue jogar uma partida de xadrez? Eu vi que é possível você jogar contra o chat GPT. Se mandar um lance para ele, eu vi que ele te responde. Então se por exemplo você vai lá e escreve 1 e 4. Ele vai te responder com outro lance ali. Então você pode ir jogando ali com ele uma partida de xadrez. Você pode até testar aí para ver no que vai dar. E também o Chess.com criou aqui a possibilidade de você enfrentar o chat GPT na área aqui de computadores. Onde a gente enfrenta aqui os engines aqui no Chess.com. Agora tem a opção também de enfrentar algumas inteligências artificiais. Então tem aqui eu acho que 5 opções. Sendo que a primeira é o chat GPT. E a gente vai fazer esse teste agora para ver se ele também sabe jogar xadrez. Se além de ser essa ferramenta incrível aí para obter respostas. Se ela consegue também jogar bem uma partida de xadrez. Então vamos começar aqui, vamos ver o que que acontece, né? O Nuchess.com ele aparece aqui com 249 de rating. Vamos ver se realmente tem essa força aí de 249. Ou se vai ser outro monstro aí, igual foi o Meetings, né? Que tinha ali um de rating, mas era quase impossível ali de vencer. Vamos ver o que que vai acontecer aqui nessa partida. Mas antes de começar aqui, pessoal, se você ainda não é inscrito aqui no canal, aproveita aí para já se inscrever aqui. Se de repente você quer aprender mais sobre xadrez, você está buscando conteúdo sobre xadrez. O objetivo desse canal é justamente esse, né? Poder trazer vídeos aqui para quem quer aprender mais sobre o jogo. Para quem quer jogar xadrez melhor. Então já se inscreve aí, aciona aquele sininho também. Assim você fica ligado em todas as novidades aqui do canal. Bom, bora começar aqui então. Vou começar jogando E4. E aqui o chat GPT, ele vai conversando com você aqui no chat enquanto faz os lances, né? E aqui eu fiz E4, ele mandou aqui que com E4 começa assim o gambito da dama, né? Ele está meio confuso aqui, né? E que é uma abertura raramente jogada. Que foi criada em 1997 por Gary Kasparov. É, eu acho que o algoritmo ainda está fazendo as buscas ali. Ele ainda está aprendendo mais sobre xadrez porque ele está bem confuso aqui, né? Não tem nada a ver com o que ele falou. Está meio bêbado aqui. E aí depois de E4, C5, ele fala que em algum momento vai buscar B5 ali. E, bom, vamos ver o que vai acontecer aqui, né? Eu vou jogar com o cavalo F3. D6. Será que vai jogar uma siciliana Neidrith aqui? Fazer D4. Abrir na siciliana. Cavalo toma D4. Cavalo F6. Cavalo C3. E chegamos aqui numa siciliana Neidrith, né? Que é uma variante mais jogada entre as sicilianas. É uma das melhores sicilianas. E eu vou jogar aqui Bispo G5. Que é uma variante super teórica da siciliana. Que vai levar para as posições com Rocks em alas opostas. Eu quero agora jogar rocando grande. Eu vou jogar aqui com D2. Que eu quero rocar grande. Então veio D5. Já tocando aqui no meu Bispo de G5. E, bom, eu posso jogar com Bispo por F6 e rock grande. Posso jogar com F4 também. Eu vou jogar com F4. Um lance estranho, né? Um lance estranho é esse. Dama C7. A gente sabe que não é legal desenvolver a dama cedo. E muito menos mexer a dama duas vezes, né? Então ele pode ter problemas aqui na abertura, né? Acho que já já a gente vai descobrir a força real aqui desse... Desse chat GPT aqui. Vamos rocar grande. B6. Cavalo D5. Parece um lance interessante. Eu estava esperando o cavalo porra. Que a ideia era tomar de peão para invadir aqui a casa c6. Bom, e agora depois de dama b7... O que eu posso fazer aqui, né? Dama c4. Eu ameaço o cavalo c7. Mas vai tomar em d5. O peão toma. Tudo bem que eu estou entrando em c6 daí, né? Dama c4 tem o seu... Interesse aqui. O que mais? Dama c4. Eu acho que parece um lance interessante. Mas dama c4, cavalo c5. Pode ser que... Não fique tão legal assim, né? É... E ele está ameaçando... Está ameaçando tomar em d5? Mais ou menos, né? Mais ou menos que está ameaçando tomar em d5. Estou pensando se vale a pena jogar um cavalo f5. d5, depois g6, g3. E deixa tomar a peça. Vamos jogar um cavalo f5 aqui. H6. H6. É perigoso aqui para ele, né? Por exemplo... Tem o bispo por f6. Eu vou jogar bispo h4. Vamos manter aqui a tensão. Caramba! Torre h7. Eu acho que assim... Se me perguntasse... 10 lances aqui para as pretas... Eu nunca... Nunca falaria torre h7. Bom... É... Claramente é ruim esse lance, né? É um lance muito ruim. Aqui a gente vai descobrindo a força real desse... Dessa inteligência artificial aqui. Que por enquanto não está surpreendendo muito. Vamos fazer g4. Com a ideia de bispo g2. Veio g6. E agora... A gente pode voltar esse cavalo. Ah... Aqui a gente... Com g6, na verdade, ele está levando outro golpe, né? Cavalo por d6 aqui. O que é melhor? Eu jogar bispo f6 direto ou jogar cavalo por d6? Deixa eu jogar com cavalo por d6. Cheque. E a ideia é que agora simplesmente está caindo f6, né? É, está bem capivara, né? Bem capivara essa... Essa inteligência artificial aqui. Vamos jogar com g5. Agora um bispo g2. Jogar e5. É, ele está perdidaço aqui. Muito perdida. Nossa, está caindo tudo aqui já, né? E aí... Qual que é o damat mais rápido aqui? Vamos tomar de d6 e5. D7. É, caiu a dama. Está caindo tudo. Eu só estou vendo qual que dá mate mais rápido, né? É... Jogar cavalo b6. E agora... Dama por b8. Dama b8. Bispo c6. Bispo d7. Ó, mate é bonitinho até, né? Esse mate que vai surgir aqui. Dama, toma b8. Check. De mate agora, né? É, foi bonitinho aqui. O arremate com os bispos ali, né? Aquele mate das diagonais cruzadas, né? Acho que tem um exercício bem famoso ali nisso. Bom, mas a conclusão que a gente chega é que essa engine é bem, bem capivara, né? Então, acho que está justo ali os 200 de rating. É, estava esperando mais aí dessa... Não é o engine, né? Essa inteligência artificial. Estava esperando mais dela aqui. Que, como eu falei, é uma ferramenta incrível. Mas eu acho que ainda está desenvolvendo as habilidades aí no xadrez. Então, vários lances errados aqui já na abertura. Esse dama 5, voltar para c7. Já fez perda de tempo. É, depois perdeu ainda mais tempos. De novo, b6, dama b7. Isso acaba criando muitos problemas, né? O reino centro, falta de desenvolvimento. E aí, torre h7, aí já estava de brincadeira já, né? Até levar um golpe e está muito perdido, né? Bom, mas esse aí foi esse primeiro episódio aí, enfrentando essas inteligências artificiais. Deixa aí nos comentários o que você acha, se eu devo continuar aqui, que isso vire uma série, enfrentando aqui as outras que tem aqui no chess.com, de repente enfrentando ali mais engines. Se você achar uma boa ideia, deixa aí nos comentários. E falando em série, se você acompanha aqui o canal com frequência, provavelmente você já está sentindo falta do nosso desafio de partidas rápidas aqui no chess.com, né? O desafio usando o repertório do Bob Fischer. Acontece que eu estou querendo finalizar esse desafio e começar um outro desafio. De repente usando o repertório do Magnus, do Mikhail Tal, do Kasparov. De repente usando as aberturas de outro jogador. E eu queria saber a sua sugestão, o que você acha e como que deve ser o formato de um próximo desafio aqui no canal. Que em breve a gente vai iniciar, beleza? Bom, então deixa aí nos comentários. E se você gostou desse vídeo, já deixa um like aí no vídeo e a gente se vê na próxima.